Um projeto da Secretaria Nacional Antidrogas quer incentivar a participação de jovens e adolescentes em projetos de combate ao uso de drogas. São fotos, vídeos e cartazes produzidos por alunos que pretendem ajudar de alguma forma os dependentes químicos. Três meninos de Brasília ganharam o prêmio do concurso nacional de vídeos da Senad. O vídeo foi gravado na periferia de Brasília e mostra um bate-papo entre três adolescentes. Um deles conta que tem problemas em casa. Outro diz que tem algo que pode ajudar o amigo a esquecer o conflito, uma alusão ao uso de drogas. O terceiro argumenta que esse não é o melhor caminho. A ideia rendeu aos três estudantes um dos prêmios do concurso nacional de vídeos da Secretaria Nacional Antidrogas. Eles estudam numa escola particular em Samambaia, cidade próxima à Brasília, e prometem guardar o aprendizado para sempre. Quando a gente pesquisou, a gente também visou muitas consequências. A gente vê que realmente a droga acaba muito com a vida das pessoas. Que tipo de conhecimento você acha que você adquiriu fazendo esse trabalho? As consequências do uso de drogas, a maioria das pessoas como entram nesse mundo e como não conseguem sair. Vendem em casa, saem da escola, largam emprego que poderia estar com a vida ganha hoje. Então foi muito interessante para a gente aprender mais sobre o mundo das drogas. Miguel, de nove anos, também aluno da escola, foi o primeiro colocado no concurso de cartazes. Ao invés das pessoas estarem usando drogas, elas estão se divertindo. É muito melhor do que usar drogas. Este ano, o número de alunos que participa do projeto aumentou e a direção da escola incluiu os concursos no currículo da disciplina de artes. Pela divulgação que nós fizemos, que os meninos venceram, foi uma premiação, foi tudo muito interessante. Mostramos as fotos para eles. Então, esse ano, eles estão bastante decididos a participar. Os concursos de vídeos, cartazes, fotografias, jingles e monografias são feitos todos os anos. Nesta edição, vão ser distribuídos prêmios de até 6 mil reais em todas as regiões do país. Para a Secretaria Nacional Antidrogas, o objetivo desses concursos é incentivar a sociedade a pensar e discutir a questão das drogas, nas escolas e no dia a dia do cidadão brasileiro. Para o Ministério da Justiça, os concursos são uma forma de evitar que outras pessoas entrem no mundo das drogas. Mobiliza a escola, mobiliza o município. Já tivemos prefeitos, já tivemos organizações da escola que valorizaram todo o trabalho do município. É valorizar o trabalho da escola e isso mobilizou outras escolas. Não só o aluno, né? As inscrições vão até o dia 27 de abril. Os regulamentos dos concursos estão na internet. As peças concorrentes devem ser enviadas à Senad junto com a ficha de inscrição.